Ponto da reflexologia que traz alívio e melhora das suas dores físicas e emocionais de forma instantânea. Fala, galera! Tudo bem com vocês? Aqui é o Dr. Anderson, do canal Visão Lística. Hoje eu vou trazer o segundo ponto mestre da reflexologia modal chinesa para o trabalho do sistema nervoso, pessoal. Sistema nervoso combate o estresse. Se você conseguir acionar o relaxamento do sistema nervoso utilizando os pontos da reflexologia, você vai ter um combate eficiente contra os malefícios que o estresse traz para a sua vida. E hoje nós vamos aprender o segundo ponto. O segundo ponto é este aqui. Este é o ponto da hipófise, pessoal. É uma glândulazinha que fica lá no seu cérebro que secreta alguns hormônios e ela comanda as demais glândulas endócrinas do seu corpo. Então ela mexe com todo o teu eixo hormonal. E os hormônios regem a vida, correto? Quando a gente tem uma produção ideal de hormônio, a gente tem uma vida plena, uma vida satisfatória, uma vida cheia de energia. Quando isso não acontece, nós temos problemas, desarmonias no nosso dia a dia, ok? Então, este pontinho você vai estimular por um minuto em cada pé. Faz este trabalho. É o desafio do vídeo, tá? Depois deixa nos comentários o que vocês sentiram. Faz este trabalho. Um minuto de estímulo no ponto da hipófise em cada pé. Se você está passando por situação de estresse, observa como que você vai ficar após estes dois minutinhos de massagem. Observa como você está antes e depois, tá bom? E coloca aqui nos comentários o que você sentiu, que eu tenho certeza que você vai sentir diferença, vai te beneficiar e vai combater o estresse. A reflexologia podal chinesa é uma técnica de reflexologia que traz muitas ferramentas para cuidar da saúde, tanto física quanto emocional. É por isso que nossos alunos vêm conquistando o seu espaço ao sol no mundo das terapias. Por quê? Vêm se destacando. Ela tem uma visão, um olhar diferenciado. Essa técnica consegue agir na causa. E eu te convido, se quiser se profissionalizar, link do nosso curso aqui na descrição. Quem gostou, deixa o like, se inscreva no canal se não é inscrito. E eu vejo vocês no vídeo de amanhã. Um forte abraço e até lá!